Se você tá saindo com uma garota e ela tá nos aplicativos aí, tá no Tinder, e vocês estão saindo junto, simplesmente não promova ela pra namorada, né? Ou você vai querer namorar uma moça que tá saindo com vários caras aí do Tinder, tá ligado? Você tá de brinques, né, brother? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Vamos lá, rapaziada. Eu acho que isso daqui é zoeira, mano. Eu acho que isso daqui é fake. Não é possível. Isso aí é como se fosse um date, né? É como se fosse um date e tá a moça sentada com o brother ali. Ele deve... acredito que ele esteja mexendo no celular também e tá ela ali no... parece ser o Tinder isso, né? Agora, meu irmão, na boa, quem garante que isso daí é um casal? Quem garante que isso aí é um casal de marido e mulher? Quem garante que isso é um casal de namorados? Ou quem garante que isso aí é um date? Pode ser muito bem ser um amigo e uma amiga, tá ligado? E acabou, mano. Pode muito bem ser amigo e amiga. Agora, beleza. Vamos lá. A mensagem anyway. A mensagem que eu quero passar aqui pra vocês é a seguinte. Você tá conhecendo uma digníssima. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Eu não acredito que aquilo ali era date, não. E agora, por que que eu acho que não é combinado? Eu acho que não é combinado porque eu acho que foi um cara que pegou ali, tá ligado? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis, Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Foi um cara que, mano, tava aleatório ali e olhou ali e falou, mano, olha ali. O cara tava tripando, tá ligado? O cara da mesa do lado tava tripando, viu que a garota tava mexendo no Tinder, cutucou o amigo e falou, Aí, brother, se liga ali, ó, a garota tá no date com o cara e tá mexendo no Tinder. Aí o cara começou a filmar, tá ligado? Mas eu acho que não era um date, não. Agora, anyway, rapaziada, o que, qual é a minha opinião a respeito disso? Bom, se você tá saindo com uma garota e ela tá nos aplicativos aí, tá no Tinder e nesses outros aplicativos e vocês tão saindo junto, brother, simplesmente não promova ela pra namorada, né? Ou você vai querer namorar uma moça que tá saindo com vários caras aí do Tinder, tá ligado? Você tá de brinques, né, brother? Então, meu irmão, se você se encontra em uma situação dessa, que você tá conhecendo uma mulher e ela tá saindo com outros caras, ela tá saindo com você e saindo com outros caras. Essa é a mulher que você quer namorar? Essa é a mulher que você quer que seja mãe dos seus filhos? É a mulher que você quer pra sua vida? Eu espero que não. Então, brother, simplesmente faz de bola de terça, tá ligado? Sai ali de vez em quando e pronto, acabou, mano. Só não vai querer fazer dela a mulher da sua vida, não, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.